Música Palavra de vida eterna, Angéia de São João capítulo 6, versículos 44 a 51 Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai E eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é minha carne E o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo Caríssimo irmão, caríssima irmã, esse texto do evangelho sempre chamou a minha atenção E nós sabemos que o evangelista São João Que escreveu depois dos outros evangelistas Não contou a instituição da Eucaristia Na última ceia ele colocou o mandamento novo, o lava-pés e os discursos de Jesus Mas não contou a instituição da Eucaristia Mas nessa frase do versículo 51 do capítulo 6 de São João Está a forma de São João dizer Este é meu corpo, este é meu sangue De nos transmitir esta palavra de Jesus O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo Frase que desde muito tempo chamou-me a atenção Aliás, foi o tema que eu escolhi para a minha ordenação episcopal E o meu lema de bispo para a vida do mundo Identificar-me com a Eucaristia E não é vocação só minha, é de todos nós Participarmos da Eucaristia Deixarmos-nos transformar por aquele que é o verdadeiro pão descido do céu Que é Jesus E esta frase no final aqui é clarissimamente eucarística É um jeito de São João falar da Eucaristia Como um convite também a todos nós Para que participemos do mistério do Cristo Dele nos alimentemos E como ele é este pão que é dado para a vida do mundo Demos um jeito de participar da afirmação de Jesus Sendo aquilo que ele é Alimentando-nos dele Tornemos-nos nós também Alimento, sustento para os outros Identificando-nos com a Eucaristia E sendo este pão Que se entrega, esta vida que se doa Aos outros Palavra de vida eterna Aos outros Aos outros Aos outros Aos outros Legenda Adriana Zanotto